Prepara a Isabela Corrêa pra mim, por favor, pra gente falar sobre imunização contra a gripe. Isabela, você tomou tua vacina da gripe? Ah, ainda não tomei a vacina. Ah, Isabela, tem que aproveitar. Vá hoje já, hein? Acelera aí, porque, ó, deixa eu explicar uma coisa. As piores taxas de vacinação estão em duas cidades do Planalto Norte. A Isabela tá aqui com a gente pra poder contar quais são esses municípios. Isabela, boa tarde pra você. Boa tarde, Furlan. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso Balanço Geral de sexta-feira. Pois é, essas duas cidades são aqui da nossa região norte do estado, Shreder e também a cidade de Garuva. Juntas, elas não chegaram nem a 35% da cobertura vacinal que é estipulada pelo Ministério da Saúde. Então, vamos dividir por cidades, né? Primeiro com o Shreder. A cobertura vacinal tá em 33,53%. Na sequência, nós temos Garuva com 34,91%. A gente entrou em contato com as prefeituras desses municípios pra tentar entender o motivo, né? Da baixa cobertura vacinal dessas cidades. As prefeituras afirmaram que o principal motivo disso são as fake news. Ainda há muita gente que acha que vacina faz mal à saúde e, por esse motivo, não vai receber o imunizante ou até mesmo não levam os filhos pra receber essa vacina contra a gripe. A gente até viu um reflexo disso, né? Nas internações com crises respiratórias. Porque a vacina da gripe, ela previne caso a pessoa contraia a doença, que ela não se desenvolva de uma forma mais séria. Do outro lado, nós temos bons exemplos também na nossa região norte. Porque duas cidades são as que mais vacinaram até o momento. A cidade de Porto União, com quase 80% da população do público-alvo já imunizado e também Itapuá, com pouco mais de 66%. Em toda Santa Catarina, o último dado que nós tivemos, que foi realizado ontem, a cobertura vacinal tá em quase 45% desse público-alvo. E pra você que tá nos acompanhando, morador de Joinville, de repente que assim como eu ainda não conseguiu receber o imunizante, amanhã, três unidades básicas da família, da saúde, vão estar abertas em horário especial, aplicando imunizante. Além da vacina contra a gripe, também a vacina abivalente contra a Covid. E quais são então essas unidades? Elas vão atender das 8 horas da manhã até o meio-dia. Unidade básica de saúde da família do bairro Vila Nova, que fica ali na rua 15 de novembro. Também a Dom Gregório, que fica no bairro Iririú. E por fim, no Paranaguamirim, que fica na rua Elisabete, Elisabete Rec. Então, atendimento amanhã estendido de forma especial pra você receber esse imunizante que é tão importante. Eu volto com você aí no estúdio. É, tem importância mesmo, Isabela. Então, se você conseguir sobrar um tempinho ainda hoje, já vai pra você ficar imunizada, tá bom?